Olá Brasil, olá a você que nos acompanha nesta manhã de quinta-feira, hoje 8 de abril do ano 2023, feriadão nacional, né? E a você que está nos acompanhando, Giripoca da Positiva, aqui no YouTube, no Facebook e em nossas redes sociais e também o Goiano Chapéu de Coro, um excelente dia pra você, um forte abraço e a gente vai trazer imagens aéreas da obra da ponte sobre o rio Araguaia, imagens essas que eu fiz ontem, na quarta-feira, dia 7 de junho de 2023, né? Aí, no final da tarde, a gente fazendo a publicação agora do vídeo nesta manhã de quinta-feira, 8 de junho de 2023. A ponte sobre o rio Araguaia terá 1.727 metros de extensão e que irá ligar os dois estados, o Pará e o Tocantins, obra essa que foi iniciada em 2020 pelo eterno presidente Bolsonaro. Então, aqui é uma obra do legado do nosso eterno presidente Bolsonaro, quem assinou a ordem de serviço foi o ex-ministro e agora governador de São Paulo, o dos melhores governadores do país, Taciso de Freitas. A você ligado, a você sempre nos acompanhando, a gente sobrevoando aqui o tabuleiro e nós iremos até o meio do rio mostrar pra você como é que estão os trabalhos nos pilares 22 e 23, aonde que eles estão fazendo ali o tabuleiro pra fechar o vão. A você ligado em todo o Brasil, a mandar um abraço pra o senhor José Gomes de Souza. Alô, senhor José, obrigado pela ajuda, pela contribuição aí. O Antônio Sérgio Fernandes, valeu, senhor Antônio. O José Ricardo Caldeira, um forte abraço. O Carlos Antônio de Barros, um forte abraço. O Sérgio Pereira de Moraes, o senhor Albino Ferreira Leal, o senhor Amadeu Agaravelli, o Almeida Chiang e o senhor Orlando Rodrigues Pintos. Os amigos aí que sempre nos ajudam, sempre estão contribuindo com o nosso canal, o nosso trabalho através do nosso Pix, o 702-184-47272. E se você também deseja ser aí um parceiro do nosso trabalho, das nossas divulgações, e essas ajudas sempre é bem-vinda. Então, se você puder também nos ajudar aí, pode passar o Pix pra nós aí. Giripoca da Positivo, o Goiânio Chapéu de Cura. A gente sobrevoando agora aqui, ó, do lado do Pará, onde o pessoal está trabalhando, fazendo aí a concretagem das New Jesses, é a famosa guarda-roda, né, os famosos guarda-roda aí que dá a proteção dos veículos para os pedestres. E a gente sobrevoando com imagens pra você aqui no nosso canal no YouTube, né. Ainda estou voando um pouco alto, ainda estou meio com medo de voar com o drone, não quis me aproximar muito, né, estou meio receoso ainda. Aí depois a gente perde o medo. E aí quando a gente perde o medo que acha que está sabendo de tudo, daí vem e aí a vez acontece algum acidente, né, e como se diz, a primeira vez que eu peguei o drone eu bati ele no guindaste, né, que foi aquele drone maior que eu tinha, aquele primeiro. Depois eu perdi o outro dentro da água e depois eu perdi o outro lá em Marabá. Mas com fé em Deus, esse aqui nós vamos usar ele muito tempo agora, viu? Vamos ter mais atenção, né, Giripoca? É isso aí. Estamos se aproximando aqui do vão central, onde que os trabalhos estão concentrados nos pilares 22 e 23. Aqui você vê nas imagens que já foi feita a concretagem dos primeiros metros de tabuleiro em cima do pilar de número 22 e agora eles irão montar aquela mega estrutura, né, para dar segmento aí às vigas e também o tabuleiro aqui do 22. No 23 eles já colocaram aquela mega estrutura e estão trabalhando. Conforme eles vão fazendo as vigas, vai concretando e vão fazendo o tabuleiro, até se encontrar um ao outro aí, né? Mandar um abração para o Moisés Rodrigues, o senhor Baltazar, ele está lá em Tucuruí. Um abraço pessoal em Tucuruí, o senhor Baltazar também que contribuiu com o nosso trabalho. O Ademir Aparecido Marim, o senhor Pedro Pinto, obrigado, senhor Pedro. É a dona Maria Dias Ventura, está lá no Distrito Federal, sempre contribui todos os meses com o nosso trabalho. Muito obrigado. E aqui você está vendo, ó, em cima do pilar de número 22, o gigante do Araguaia. Imagens para você aqui, né, aéreas. A você em todo o Brasil. Um abração para o nosso amigo Mauro Campana, ele que está lá nos Estados Unidos nos acompanhando. O nosso amigo Geralci, está lá na Flórida. Alô, Márcio Moreira. Nosso amigo Márcio Moreira, o homem da borracharia, rapaz. Aqui, em São Geraldo do Araguaia, na Avenida Castelo Branco, ali em frente ao posto Araguaia. Muito conhecido como posto do Nelson. E agora a gente aqui em frente o pilar de número 23. Olha o 23 aí, a quantidade de operários que estão aí trabalhando no 23, ó. Muita gente trabalhando nessa obra fantástica, a ponte sobre o rio Araguaia. E aí você vê a movimentação do pessoal trabalhando no 23, já está com essa mega estrutura. Eles já estão preparando mais outra etapa, né, das ferragens, montando ali todas as ferragens para que possa fazer a concretagem de mais uma etapa, mais um pedaço aí de um lado e do outro do pilar do vão do tabuleiro em cima do pilar de número 23. Que é esse vão livre do 22 ao 23, é de 112 metros. E aí eles vão colocar uma outra estrutura igual essa daqui, ó, lá no 22. Aí os trabalhos irá, vai fazendo até chegar e encontrar no meio do rio. O José Conrado, o José Conrado, a bachada ali, obrigado, seu José, sempre nos ajuda todos os meses, desde que a gente iniciou o nosso trabalho. O senhor Paulo Luiz Soares, alô, senhor Paulo Luiz Soares, obrigado pela ajuda, pela contribuição. O Giovanni F. Kapiski, obrigado. Sonic Serviços e Suporte, obrigado. Enio Silva e também o Edson Inocêncio da Silva. Esses são os amigos que contribuíram com a gente agora no decorrer do final do mês de maio para agora início de junho. Você em todo o Brasil, você ligado, conectado com a gente, o nosso carinho, mandar um abraço aos amigos que estão nos acompanhando no estado do Goiás, o pessoal em São Paulo, o pessoal no Espírito Santo, o pessoal no Paraná, no Mato Grosso. E a gente puxando o zoom aqui, você vê aí os engenheiros, os operários trabalhando nessa obra fantástica, né, que é a obra da ponte do Rio Araguaia, que trará um desenvolvimento enorme para a nossa região. Muitas empresas já estão começando a se instalar em São Geraldo do Araguaia e também em Xambioá, devido aí a facilidade, né, de depois da ponte estiver pronta e o próprio comércio de trafegar de um lado ao outro. E é um sonho antigo de mais de 50 anos e que finalmente agora está se tornando realidade, graças aí ao bom trabalho do eterno presidente que trabalhou durante quatro anos em prol desse Brasil, né, o primeiro ano foi um ano de organização e do segundo em diante já começou a trabalhar e aqui é o legado que ele deixou pra gente, essa obra tão importante que é a ponte sobre o Rio Araguaia. É você ligado com a gente em todo o Brasil, o Giripoca da Positiva, é você que está compartilhando o link do nosso canal, o nosso muito obrigado, tá, compartilha aí entre um amigo, entre um vizinho. E se você ainda não é um contribuinte do nosso trabalho, se você deseja contribuir, o nosso Pix está aí na tela, tá, 702-184-47272. Um excelente feriado pra você, um excelente quinta-feira, um abraço do amigo Giripoca da Positiva e do Goiano Chapéu de Couro. Um excelente feriado pra você, um excelente feriado pra você, um excelente feriado pra você, Tchau!